Entrevista com o senhor João Luiz Miguel, vice-presidente do Consegue nº 6. Senhor João, como é que funcionam os consegues aqui em São José? Quantos consegues são e as suas específicas áreas de atuação? Bom, na verdade, São José hoje tem constituído 11 consegues, sendo que 10 estão atuantes. Eles são setorizados por número 1. E vai do 1 ao 11. Perfeito. Vamos falar mais do setor 6, que é lógico que é a nossa área. Então, a setorização dele tem uma abrangência territorial que vai dos bairros Roçado, passando pelo nosso centro do Rosário, Floresta, Bela Vista 1, 2, 3 e 4. Então, no Bela Vista tem uma base da PM, que é onde se faz essa junção de trabalhar polícia comunitária, sociedade civil formada, com a... Essa área do Consegue 6 é uma área de quantas mil pessoas, mais ou menos? Uma noção razoável. Olha, nós, precisamente, a gente não pode... Perfeito, claro. Mas, como, por exemplo, você pegando como exemplo os bairros Bela Vista, a gente entende que nós devemos estar na casa em torno de entre 50 e 60 mil pessoas. Perfeito. Hoje, essa confraternização aqui no Morro das Mansões é realizada pelo Consegue número 6. Exatamente. Essa é uma maneira pela qual o Consegue Setor 6 faz para homenagear os policiais que trabalham na nossa área. Como somos voluntários, não temos recursos. Então, a gente angaria algum patrocínio no comércio e faz, no final do ano, essa festa para dizer a eles muito obrigado pelo trabalho relevante que eles prestam à comunidade de todas as formas possíveis. Hoje, mais ou menos, quantos policiais estão nessa área do Consegue 6? Bom, isso é um fato que nós lamentamos muito, porque em 2006, quando nós fundamos o Consegue, nós tínhamos aproximadamente 20 policiais. Hoje, foi desestruturado o posto, a nossa base da PM aqui. Muitos policiais se aposentaram, outros foram transferidos e, infelizmente, não existe a substituição. E nós estamos aí operando hoje em torno, acho que, de 10 a 12 policiais. E hoje, quem quiser fazer alguma denúncia, fazer algum comentário, liga para quem? Bom, nós temos, assim, um telefone, né, na viatura, o celular na viatura, que a comunidade já foi informada para ser socorrida de primeira mão. Ouviu 190 Procon, né, no sentido de registrar a ocorrência, etc. Mas tem esse recurso que é o celular na viatura, que às vezes eles chegam rapidamente. O número, eu só não sabia dizer esse número agora da viatura. Mas, mas tudo bem, mas seriam 190, qualquer... Mas, temos aí. O número da viatura é 8406-5573. 8406-5573. Exatamente. Perfeito. E o ano, como é que foi esse ano, nessa área específica do Conceg 6, como é que foi positivo, deu para diminuir? Uma retrospectiva rápida, como foi o ano nessa região? Lamentavelmente, para nós, que trabalhamos em cima de uma lei que foi a criação dos concegues, né, e somos a sociedade civil tentando se organizar em busca de melhores dias para os cidadãos, não só dos nossos bairros, mas dos cidadãos josefenses, a gente tem a lamentar, entendeu, por ter sido um ano, assim, de muita dificuldade, isso com transferência de policiais sendo baixado o contingente de policiais. As viaturas em estado não, assim, aconselháveis para realmente fazer um trabalho de qualidade, né, e então foi um ano, realmente, que nós lamentamos da maneira como ele foi, né, mas estamos organizados e não vamos desistir de buscar melhores dias. Perfeito, João, obrigado pela entrevista. Vice-presidente do Conceg, do Setor 11, de São José, o senhor Zumar. O senhor Zumar, como é que foi... o Setor 11 abrange quais bairros de São José? O Setor 11, ele pega a região do Pedregal, né, até a divisão com a rua Rota Julio Malina, e Santa Clara, bairro Areias, loteamento de Suvec, né, e a região do Hipotecas, Real Parque Hipotecas. É uma região, assim, que a gente pode dizer, umas vezes, quantos habitantes? É, dá em torno, no global, dá em torno de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. E hoje, é uma região que... quantos policiais tem nessa região do Conceg de 11? Olha, é uma pergunta que você fez muito boa, tá, para mim, de responder, porque é a indignação nossa, do Setor 11, tá, e eu, como presidente da Associação de Moradores da região de Hipotecas, é que o nosso Setor 11 foi extinto. Ele existe... Acordamos, tá, com o Setor 11, e quando fomos dormir, o Setor 11 foi extinto. Nós não acordamos com a extinção do Setor 11, nós dormimos com a extinção, né, então, o que aconteceu com isso, Odessa? E é bom que quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, saiba disso. A precariedade na segurança pública naquela região é por demais, é por demais, porque nós temos hoje, onde ficava o Setor 11, tá, a primeira companhia, né, e essa primeira companhia só faz a parte administrativa, ela não faz a parte ostensiva, ou seja, a prevenção, né, então a precariedade na segurança pública, em questão de segurança, na nossa região ali, em todas as áreas que eu falei pra vocês, desde Pedregal, Santa Clara, Suvec, Areias, Hipotecas, é precária. E a criminalidade, como eu já falei até outro dia pro próprio jornal de vocês, tá, aumentou naquela região ali em torno de mil por cento. Veja bem que a Rua São Pedro, onde nós temos os comerciantes, que era uma área comercial, eles têm que trabalhar hoje nos trás das grades, porque o assalto é constante. E a polícia, pouco, pode fazer naquela região ali, primeiro, que não é distinguir o setor, né, e segundo, que a gente vai cobrar do comando, o comando diz que não tem efetivo. Perfeito. Então, fica desejado, né, e falando em questão de segurança, né, nós temos uma obra-prima que nós vamos receber lá pra região de Hipotecas, que vai ser a cadeia pública. Talvez que essa obra-prima aumente a segurança, talvez a comunidade aceite essa obra-prima pra ver se melhora a segurança naquela região, porque até então deixa desencarnado. Perfeito. E a região do Pentegral, essa região já é uma das mais violentas de São José, né? Não, eu não considero a região do Pentegral uma região violenta de São José. Sim, é. A questão da segurança, que tá faltando hoje dentro do município de São José, é a parte inteligente. Perfeito. A polícia não está fazendo a partir de inteligência. Está fazendo, mas é a mínima possível, né? Nós temos que ter agora que o novo comando, né, que assumiu agora o Tenente Coronel Vaz, e eu, particularmente, parabenizo esse novo comando, porque ele vai dar continuidade aos conselhos de segurança, coisa que o comando anterior não fazia. Ele queria mais é que os conselhos fossem extintos. Deu essa impressão, né? E talvez agora ele faça a parte ostensiva, a parte de prevenção e a parte de inteligência, principalmente, que tem que ser feita. Porque com inteligência nós conseguimos resolver. Porque, como você falou, em termos de periferia, Pentegral, Sol e Mar, né? Nós temos aí o Lafidez das Torres ali, o Alphaville. Então, é, temos a região lá do Morro da Boa Vista. É pequena a região do São José pra resolver o problema, a questão da segurança. Falta vontade e falta inteligência. Perfeito. Senhor Osumar, muito obrigado pela vista do senhor Grossfield, presidente do Setor 9. Do Conseg Setor 9. Do Conseg Setor 9. Presidente, o Setor 9, o Conseg Setor 9, abrange qual os bairros de São José? Abrange o bairro Jardim, Cidade Florianópolis, São Limar, Barri-Pirango, Goiaberno, chegar ao Pedregal e uma parte de Barreiros. Perfeito. E quantos policiais estão nessa área de abrangência? Olha, acredito que na nossa base ali deve ter uns 12 policiais, porque nós já chegamos a mais. Mas como o policial tem que se aposentar e não está sendo reforço, é uma luta que nós, os presidentes do Conselho, estão solicitando. A polícia faz um trabalho maravilhoso. Só que a cada ano, os policiais entram na reserva, se aposentam e a gente fica precisando de policiais. E o policial é que... é uma luta que nós temos os presidentes, policiais e a via turma. A polícia faz um trabalho maravilhoso. Só que está faltando policiais na rua, e pouco, mais que... Faltando efetivo. Efetivo. Tanto na minha área como nas outras áreas. E em relação até ao nosso trabalho, nossos policiais lá, nossos sargentos, um trabalho maravilhoso. O índice está baixo, está calmo, está direitinho, o trabalho dentro é... Nós não temos o que regular. Até está dentro do normal, assim, sobre ocorrências tudo. Mas nós, nosso setor e outro setor, nós estamos precisando. Todo o setor de São José. Mais policiais e mais viaturas na rua. As viaturas já estão usadas e muito fraquinhas as viaturas. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.